Música Eu acho que a Mayra tem uma função muito importante no universo da música. É um exemplo para um monte de mulher que está precisando mostrar o que está produzindo. Predominância de samba, mas ela também tem uma ligação com o black, o hip hop, a coisa da afro-religiosidade. A Mayra é de um quadro pintado de mundo, de mundo pregado com as suas dores, suas alegrias, seus amores e paixões. Mundo pintado com as cores de orixás, de couro batido com mão calejada. Mundo pintado com a doçura de que se engana que é realmente doce. Dulce fiquemo-nos. E ela é a prova viva que quando se quer se faz. Foi assim um manancial muito legal de explorar, de criar, foi uma diversão. Espero que vocês gostem porque foi feito com muito carinho, muito amor. Vai Mayra, bota pra quebrar. E aí